e eu não quero ouvir o dia? carcinha jessica eu me caguei oh meu Deus vocês me deixaram jogar os pretos pinto será que aqui é para ouvir a voz dela? oh Deus o sonho não não me chupa não me chupa Esse cara aqui chupa é muito chato! O que aconteceu? O que aconteceu? Você vê a diferença no... Você vê a diferença no primeiro episódio com o que a gente está gravando agora? Vamos ver ali o que ela fala. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Jess, você está lá? Cadê a safada? Oh! O notificação O notificação waren O notificação A era um sonho Amiga Puto de boa Agora é triste Ah, queria que eu tivesse incentivado mesmo ai 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 te digam que porra é essa Que porra é essa? Que porra é essa, velho? Não curo o áudio Os caras colocaram o áudio Começar a bater em mulher? Cara, isso é perigoso Vamos começar a bater em mulher Vamos começar a bater em mulher Carcinho Genial, genial Ok Vamos seguir, vamos começar a bater em mulher Olha a música Carcinho Carcinho Ah, é a cabecinha Olha a mulher Vou começar a bater em mulher Que delay que teve, mano Que delay, velho Aliás, você fica de dia ainda nesse jogo? Jogo de terror de dia 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 Onde já se viu? Eles nem conhecem essa porra aí Nem conhecem tempo Eu comi de terror de dia Eu só sei lá Em filme médico Filme médico? Vou começar a bater em mulher Filme médico Vou começar a bater Nossa Daí vão ser as escolas depois do dia 20 Cês não tão ligado Vai dar certo Vai dar certo Mano, eu acho que vai ser meio difícil, cara Eu sei que o cara tem da arma O filha da puta O filha da puta Ele toma Ele Olha esses caras assim Pulando dela Todo mundo atrás dele Os caras foram muito atrás dele, velho Filha da puta Saiu da escola e continua perseguindo ele O cara tava assim Não, não me chupa Não me chupa Esse cara que chupa é muito chato O pessoal tava exatamente assim, ó Vou começar a bater Ei, mulher Só que era bater em todo mundo, né? A diferença Era bater em todo mundo Como assim? Não tô entendendo nada Você coleta mais bateria aí É o que? Você vai coletar mais bateria? Porque tá acabando Não, acho que eu tenho bastante aqui, ó É vermelho Um, dois, três, quatro, cinco Pô, tem pra caralho Eu tenho bateria pra caralho Ah, então tá safe Tá, mas... mano, tá muito aberto aqui Não gostei Não tá muito aberto, esquece Não tá muito aberto Eu achava que aqui era outro caminho Vou começar Foda que fica na cabeça essa merda, velho Não, mano Só que pra mim fica Fica na cabeça só até eu bater Porque... É, porque se continuar Continuar a frase dá ruim Tipo os filmes assim, tipo... Vou começar a bater em mulher Meu Deus Olha, tem uma fábrica aqui na ilha, mano Ô, Elon Musk, vambora, porra Me caguei Tá, que tipo assim... É visto os mesmos, tipo... Fãs de Mario e overcent os filmes da Peach no filme Vou começar a bater Vou começar a bater pra mulher Basicamente isso O lugarzinho bom pra descansar, hein? É, aí se você se joga, né? É, lembra que vai cair Se eu perdi alguma coisa ali, tinha uma casa ali É ali, ó, galera É aquele que nós quer, aquele pau Galera, alguém quer ir pra cama? Ih, eu já tive um quadril remake Eu já tive um quadril remake Só faz tempo que eu não jogo o remake Tô sentindo falta, cara Caralho, cara, desumando, hein? Não, é porque eu tava cheio de lição de carro pra fazer Aí eu acabei ficando sem tempo Ó, ó, se ligar no jam Não, peraí, tem que cuidar Vou começar a... Salva! Eu acho que ele... Eu acho que ele conseguiu sentir que ele não voltou a falar Salva! Ei, mulher! Gente, alguém percebeu que o Rolins foi de como fazer o tempo? Sim! O Rolins não tanca, velho Ele não tanca, velho Ele foi bater pra mulher Tô machucado Vou começar a bater Confira Foi pra foto que ele tá usando neste exato momento Vou começar a bater Eles indo bater Eles indo bater Os caras indo lá bater, mano Meu Deus do céu Não, essa foi muito boa É, a gente vai no timing certo Ai, Pedro, você assistiu meu vídeo de Mine? Galera, quando acabar o vídeo eu vou falar No próximo episódio, vocês vê No próximo episódio, vocês vê se o Pedro assistiu o vídeo de Mine O Rolins voltou O Rolins voltou O Rolins voltou Pergunta pro Rolins aí, velho O Rolins Oi, pai Vou começar a bater Ei, mulher Nossa, que bicho feio, mano Nossa Que bicho feio, mano Minecraft Minecraft Eu tinha perguntado pro Pedro Se ele tinha visto o meu vídeo de Minecraft Minecraft E o que que eu tenho a ver com isso? Agora a pergunta é pra você Você assistiu o vídeo de Minecraft? E você, Zeme, você assistiu? Assisti Então tá bom Quanto tempo você tancou? Um minuto Imaginei mesmo Eu não tanco, mano Eu não tinha edição Muita edição Só nasceu um vibe boom lá Censurando o filha dela puta Que o Alevronz brodou Foi nesse nível, meu Foi nesse nível O Alevronz é um filha da puta Ele botar com o Vineboot E foi isso, Zeme, que eu vi E se eu mandar a minha opinião verdadeira A Alevronz vai pegar depressão, mano Os Vineboot Eu não entendi o que eu tô gravando É, tipo Tá gravando, tá gravando O pau aí, ó Tá gravando o pau Eu coloquei os outros áudios também Só que a maioria das vezes foi o Vineboom Eu vou onde os cara foi Ih, esse aqui não tocou Cagou nas calças Pedro, volta lá Volta lá Ainda bem que o café não tá aqui, né? Que pariu? Eu me caguei Carcinha Eita porra Ó, uma caverna Galera, eu quero participar Ah, minha era Acho que era uma cama É isso mesmo que eu vou ler essa carta O violino, triste Muito triste Essa câmera do Deck Beats aqui, mano Puta merda É, isso que acontece é gravar em 4K Ha, ha, ha Tipo, você tira a... Até que Pixa com a habilidade de jogo aumenta significativamente Vambora andar de barco Ih, a hora que a gente focou a T-Mate